Te espero sempre o melhor do William a todo momento. Falta alguém chegar em você, William, para dar um, dois? Ou essa é a formação? Falta alguém para encostar para que você possa fazer? Ou essa individualidade, agilidade sua do um a um para quebrar essa linha faz com que nem dá tempo de alguém chegar do teu lado, William? Eu acho que independente. É claro que quanto mais triangulações, melhor. É claro que o meu forte é sempre pegar a bola e partir para cima do adversário com dribles. Brancadas, mas nem sempre vai ter jogo que o adversário dobra a marcação e às vezes acaba ficando difícil. Mas cada dia a gente tem que procurar evoluir. Eu, nós como equipe. Mas o meu pensamento é sempre na equipe. A equipe jogando bem, acho que a individualidade aparece naturalmente. Hoje, no primeiro tempo, a gente não conseguiu fazer aquilo que a gente tinha como estratégia. Mas no segundo tempo a gente voltou melhor, conseguimos jogar mais, ter mais volume de jogo. Tanto é que a gente conseguiu empatar e sair daqui com um ponto. A gente queria, claro, os três, mas um ponto com certeza vai ser importantíssimo lá na frente. Muito obrigado. Muito obrigado.